Oi, 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 a roça do nó Oi, 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 oi Faz o jogo universal E aí, a roça de embau Atena a roça do nó Oi, 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 oi É de ai, ai É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar É de Yoiô, capoeira de Angola, jogada na beira do mar Ei, não me chame de vaqueiro Não me chame de vaqueiro, colega vai de vaqueiro, eu não sou não Vaqueiro é quem sente boi, relógio a banda do meu serrão Dono do boi é que é rico, oh, dono do boi é que é rico, pois ele é meu batrão Quando é noite de lua cheia, eu vi o vaqueiro em puxão Dono do boi, vatei, foi no peixe esse boi fugir Dono do boi, vatei, ele é meu batrão Dono do boi, vatei, eu não sou não Dono do boi, vatei, eu não sou não Dono do boi, vatei, esse boi ele é meu batrão Mas não vou bater Mas não vou bater Mas não vou bater Eu quero mesmo laçar esse meu pão Mas não vou bater Mas não vou bater É noite de louco a chão Mas não vou bater Mas não vou bater Eu quero mesmo laçar esse meu pão Mas não vou bater Mas não vou bater Mas não vou bater Mas não vou bater Eu vou bater O meu pão Mas não vou bater E se manda lá para o carro Mas não vou bater Eu quero mesmo laçar esse meu pão Mas não vou bater 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 Quando eu tava pra nascer Quando eu tava pra nascer Quando a galera só a lua se voltou O céu, o céu escureceu E o que amamenta anunciou Nasceu, nasceu camaleão E capoeira desvalor Ele é diamante e cru Ele é diamante e cru Mas acendeu o satanás Imagine, amigo meu Quando ele se latirar Ele não é louça fina Ele não é louça fina Que se quebra no chocá Seu nome será cantado Seu nome será cantado O poeta e trovador Depois que ele nasceu Depois que ele nasceu Agora a moda virou E os cantalhos eu não sou camaleão Mas posso ser colorido Ou posso mudar de cor O poeta e trovador O poeta e trovador